Rotações ou rotação de espelho, o professor escreveu, rotação de espelhos, eu era tão idiota que eu pensei, um espelho arrotando, enfim, eu não entendi porra nenhuma e é por isso que eu estou aqui para fazer você entender em poucos minutos, presta atenção, isso aqui acredite é uma caneta laser, eu já até escrevi para ninguém, ah não parece, mas é, é uma caneta laser, aquilo ali é um espelho plano, o professor o que é rotação de espelho? Olha bem essa matéria que fácil que é, se isso é uma caneta laser e aquele é um espelho plano que faz com a, olha aqui, com a superfície, um ângulo de 90 graus, certo, 90 graus, está ali bonitinho, tá, se eu incidir um raio, vejam só, vou até fazer na caneta, ó, ó, na caneta vermelha, se eu incidir um raio laser aqui, um laser batendo no espelho, ângulo de 90 graus, certo, com a normal, a normal é sempre uma reta que faz 90 graus com a superfície que eu estou analisando, Ele bateu exatamente em cima da normal, então, ângulo de incidência, ângulo zero, se ele bate, pessoal, fazendo um ângulo de 90 graus aqui, concordam que vai bater no espelho esse laser e vai retornar pela mesma direção, senhorão, então esse raio bate, ele vai, vai, e depois bate e volta, então ele voltou na horizontal, então a reflexão desse raio, perceba, enquanto o espelho está ali, foi na horizontal, tá, o senhor não entende nada, Como assim, rotação de espelhos? Perceba que esse espelho tem aqui uma... uma dobradiça, isso, é, ele pode girar pra cá, ele pode rotacionar, tranquilo? Então, o que que é efetivamente essa matéria, você vai entender agora, sem sombra de dúvidas, e é bem rapidinho, dá uma olhada, o que que é isso? O espelho, pessoal, enquanto ele está nessa posição, o raio voltou aqui, na horizontal, mas, e se eu pegar e rotacionar esse espelho, dar uma giradinha nele, vejam, esse espelho está nessa posição, eu vou fazer simplesmente isso, 45 graus, ok? 45, só pra gente fazer um teste, ó, vou trazer o espelho pra cá, 45 graus, este espelho agora vai 45 graus, então, está aqui agora a nova posição do espelho, certo? Esse espelho, então, não está mais na vertical, vamos apagar, está aqui, não está mais na vertical, vamos apagar, agora esse espelho está aqui, olha o que aconteceu com ele, ele estava nessa posição, nós giramos ele, olha só, 45 graus, então, vou escrever, a rotação do espelho, rotacionou, rotacionou o espelho, espelho, rotacionou 45 graus, Ele girou 45 graus, ok? Anota isso, ele girou 45, o raio de luz refletido agora, vai sofrer também desvio? O que você acha? Será que ele vai sofrer desvio? Vejam só, o raio de luz vem, de novo, na mesma posição, vem, 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 aqui, ó, bateu no espelho, bateu no espelho, bateu no espelho, e agora ele vai ser refletido pra onde? Vamos ver uma coisinha aqui, pessoal, olha só que simples que é, se aqui girou 45 graus, perceba que aqui, ó, formou um triângulo retângulo, porque aqui não é 90, ó, aqui não é 90, né? Se aqui é 90, aqui é 45, concordam comigo que aqui, esse ângulo é 45 também? Sim? Tá. Pra onde esse raio vai refletir? Perceba, ele vai bater aqui no espelho, e olha o que vai acontecer? E vai lá pra cima, o senhor tá meio torto, tá, mas olha aqui, tá, lindo, refletiu pra lá. Vejam só qual é o ângulo, lembra que antes ele bateu e voltou pra lá, o raio, agora ele tá batendo e indo pra cima. Como é que eu sei que é pra cima, professor? Porque veja só, a reta normal, pessoal, de onde é que, ó, nesse ponto em que foi, em que aconteceu a incidência, olha aqui, ó, aqui existe uma reta normal, reta normal, certo? Ângulo de incidência, ângulo de incidência é igual sempre, na reflexão, lembra? Igual o ângulo de reflexão. Vamos anotar isso? Ângulo de incidência, já vimos naquelas primeiras aulinhas, ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ah, eu não assisti a primeira aula, não tem problema, pega e clica lá depois na playlist e assiste a primeira. Mas dá uma olhadinha aqui, ó, o ângulo de incidência com que o raio bateu no espelho é igual ao ângulo com que ele saiu. Vocês concordam, galera, que aqui, olha só, que aqui, ó, ó, se eu pegar, por exemplo, é, reta normal. Reta normal não faz um ângulo de 90 com o espelho? Então, tudo aqui, ó, tudo isso aqui, tudo isso aqui, ó, com a reta normal, reta normal tá aqui, ó, ó, reta normal. Tudo isso aqui dá 90. Se aqui já é 45, qual é o ângulo de incidência aqui? 45. Porque se tudo dá 90, você, ah, professor, eu tenho que saber disso? Não, não precisa saber calcular isso aqui agora, só pra mostrar pra você que aqui, ó, ó, Quando o espelho mexeu 45 graus, o ângulo de incidência aumentou 45, ó, então o ângulo de reflexão também foi 45. 45 com 45, por isso que a luz bateu, ó, fez, pum, pum, foi pra lá. Pergunta. O espelho rotacionou 45, ó, só 45. E o raio refletido? Lembra que antes o raio batia aqui e voltava? Ele estava aqui, ele voltava pra cá, ó. Agora ele está voltando quanto? Ele está saindo com que ângulo? Com 90 pra cima. Então, antes o raio vinha pra cá, ele era refletido na horizontal novamente, o espelho mexeu 45. Agora o raio está saindo pra cima na vertical. Está saindo pra cima na vertical, ou seja, ele desviou, não 45, ele desviou 90 graus. O dobro do que o espelho mexe. Como que é então, professor? Se o espelho rotaciona 45, o raio refletido rotaciona sempre o dobro. Rotacionou 90. É sempre assim a regrinha. Quer dizer que se você girasse 90 graus, esse espelho, ele estava aqui, agora ele girou pra cá. Se conseguisse fazer uma reflexão, o ângulo, o desvio do raio refletido seria 180, que é o dobro. Professor, e se você não tivesse feito em 45, se você tivesse feito o seguinte, ó, só até 30. Até 30. Então, desviou 30 o espelho, o raio refletido desviaria 60. Então, olha, você entendeu. Então, se o espelho rotaciona com o ângulo X, o raio refletido rotaciona 2X. Show de bola? Tranquilo?